Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim só pra um bate-papo, uma conversa, um resumo, quase um resumo. Na verdade, assim, eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês as coisas que eu fiz, que eu tava fazendo no aniversário da Liv, que foi no tema Frozen, e assim, é um tema super explorado, né, que a gente às vezes pensa que não tem mais nada pra fazer. Em todos os casos, eu quero mostrar pra vocês, assim, as coisas que eu fiz, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, a maneira como eu fiz, e cada vez que a gente vê alguma coisa, ou que a gente posta alguma coisa, as ideias vão sempre surgindo, vão sempre crescendo, porque a gente é assim, né, a imaginação não para. E eu vou deixar uma foto aqui pra vocês terem uma ideia, assim, geral, Mas depois eu venho mostrando as coisas que eu fiz, cada uma delas comentando as coisas que eu fiz, como eu fiz, o que eu usei, E eu espero que com isso ajude vocês na preparação da festa de vocês, tá bom? Mas nesse vídeo aqui, eu vim falar pra vocês sobre uma nova ideia, assim, um novo projeto que eu tô. Eu tenho uma página, eu deixei aqui no canal, se vocês forem direto no canal, aí vocês vão ver que tem o link do Facebook. E nessa página do Facebook, é uma página que eu normalmente compartilho os vídeos que eu gravo, Mas eu queria fazer um outro tipo de trabalho também. Normalmente, assim, os aniversários que eu faço, é que eu faço o aniversário do meu filho, do meu neto, das pessoas, assim, que eu conheço, e às vezes a gente faz as coisas, assim, tudo muito junto. E a gente sempre se ajuda, eu sempre tenho as coisas, às vezes eu faço alguma coisa. E a gente sabe que a gente faz aniversário, assim, de um tema, a gente não vai repetir o mesmo tema que a gente já usou. Então, eu queria, o que eu faço, muitas vezes, é... Às vezes eu empresto, às vezes tem coisa que sobra e eu dou. E eu vim, assim, chamar vocês pra vim comigo nesse projeto. Porque, às vezes, você faz uma festa e você sobra coisas, ou você tá fazendo uma festa, planejando uma festa. E a minha ideia é que a gente esteja junto. Às vezes você faz uma festa, você tá pensando em fazer, o que eu quero é que você vai lá. Ah, tô fazendo uma festa da Frozen, que seja, ou de alguma outra princesa, ou qualquer outro tema. Uma outra pessoa que lê, ele pode, ah, eu fiz na minha filha, e compartilha com a gente aquilo que a pessoa fez, aquilo que achou de legal que fez. Ah, eu fiz, no meu caso, por exemplo, que eu fiz a festa do meu netinho, que foi agora, nos meses de festa junina, que foi o Arraiá. Aí, assim, eu tenho um tanto de cachotinhos, assim, que eu fiz, que sobrou. Coisas, assim, que eu quero passar pra alguém, que na hora que for fazer, que for fazer um tema fazendinho, ou alguma coisa. Eu tenho também, assim, o primeiro aninho dele, eu fiz da Galinha Pintadinha. Então, eu ainda tenho, assim, as galinhas cantoras, coisas que a gente guarda e que a gente não vai usar mais. Então, assim, uma pessoa que, de repente, tá fazendo, eu posso emprestar, ou, de repente, eu posso estar pensando em uma festa, a gente pode trocar. E, então, eu vim chamar vocês pra partilhar comigo, assim, dessa ideia. Às vezes, você pode estar pensando em fazer alguma coisa, colocar a sua dúvida, e aí, uma outra pessoa vem e responde, fala a experiência que ele teve, como fez. Ou, de repente, uma coisa que queria usar e não tá encontrando, o outro pode indicar onde você encontra, ou pelo que você pode substituir. Então, essa é a minha ideia. Eu fiz, mais ou menos, um resumo, escrevi algumas coisas, e o que eu gostaria que não acontecesse, que eu já deixei bem claro lá, pra não colocar produtos de venda, porque eu já entrei em grupos, assim, no Facebook, que tá lá dicas e tutoriais, não sei o que, de aniversário, e, de repente, aquilo vira um negócio de venda. Você só vê lá, aluguel, não sei o que. Não que eu ache que isso não é, que não é necessário, é válido, é necessário, mas, nesse caso em si, não é a proposta que eu quero. Não é uma página, assim, pra você vender o seu trabalho, pra você divulgar o seu trabalho. É uma página pra gente mesmo, que faz parte, que tamo aqui junto, pra que a gente, assim, consiga se ajudar a fazer o aniversário dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos parentes, aqueles que estão à nossa volta. Eu acredito que vai ser uma coisa boa, eu acho, assim, que a gente vai poder se ajudar. Eu acho que vai ser, eu penso que vai ser uma ideia legal, e eu espero que dê certo, que a gente cresça, que a gente se ajude. É importante, assim, que se você emprestar, você vai lá e comenta o que você emprestou, pra quem você emprestou. A partir disso, a gente vai saber quem é uma pessoa, assim, confiável, que já pegou, já devolveu, e que faz parte do grupo, e com o tempo vai continuando. E a gente pode, assim, se ajudar cada vez mais, tá? Então, vai lá, entra lá no canal, direto no canal, e você vai ver no cantinho lá, o link lá do Facebook, a página chama Ser e Florescer. Então, você clica lá, vai lá, entra lá, e curte a página, se você tiver interesse em fazer parte, e já começa lá colocando a festa que você vai fazer, ou se você já tem alguma coisa pra disponibilizar, pra você colocar lá, e vamos junto aí, nesse projeto, ver o que que dá. E, ó, eu vou voltar pra mostrar pra vocês as coisas que eu fiz, tá? Tô muito ansiosa pra mostrar, só não tive tempo ainda de mostrar. Mas eu vou aproveitar esse vídeo também pra esclarecer uma dúvida de uma pessoa que colocou nos comentários do vídeo que eu fiz, do balão de gás L. Na verdade, eu quero voltar depois e fazer um resumo sobre essas coisas que eu já postei, mas que ela colocou uma dúvida sobre como colocar o balão. E pelo que eu entendi, não sei se tá certo, me desculpe se não foi isso que você quis dizer, mas ela colocou que deveria ter mostrado colocando o balão. Então, eu entendi que ela queria que mostrasse como que se foi colocado o balão, né? Essa parte aqui que eu mostrei, que eu falei, que era só colocar na vareta. Então, ela escreveu que deveria ter mostrado enfiando o balão. E pode parecer uma coisa muito simples, é uma coisa muito simples pra quem já tá acostumado a fazer, mas a gente tem que entender que, às vezes, tem muita mãe de primeira viagem, tem muita menina aí que nunca pegou e nunca fez. Então, eu vou mostrar, porque não me custa nada mostrar. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Então, tá aqui a pecinha. Essa é a peça que a gente usa pra colocar o balão. E aí, ela tem duas aberturinhas, essa aqui que eu tô usando. Ela tem essa fendinha desse lado, e na mesma direção aqui do outro lado, ela tem também uma outra fendinha. Então, nós vamos usar essa pecinha, e aí nós vamos colocar, então, no balão. Pra colocar no balão, a gente vai fazer assim. É só a gente pegar o balão aqui, e encaixar essa fendinha aqui, nessa parte aqui. Então, a gente coloca, ela entra aqui, tá vendo? Pegou, ela entra aqui. Aí, a gente vai pegar essa parte daqui da bexiga, vamos dar uma volta, trazer, olha. A gente traz ela pro outro lado. O lado contrário, e coloca a outra parte na outra abertura. Encaixa aqui, ó. Nessa outra abertura aqui. E aí, vai ficar assim, colocado assim. Desse jeito o balão. Desse jeito. Entra por um lado, sai aqui, dá a volta, e entra nesse outro lado. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, firminho. Aí, basta a gente colocar a varetinha. Então, basta a gente pegar a varetinha, e introduzir aqui. Seja lá essa varetinha que vem, com o... Seja essa varetinha aqui que vem, com o próprio... Com o próprio suporte. Ou seja a varetinha de madeira, se a gente for usar o... O suporte pra gás L. Às vezes, pode acontecer de ele não entrar assim tão justinho. Não ficar bem firminho. Aí, nesse caso, se acontecer isso com o palitinho que você vai usar, ou mesmo com o próprio suporte, Aí, você usa uma fita. Uma fita pode ser uma fita crepe. Você passa só uma voltinha aqui, pra engrossar um pouquinho só. E aí, você coloca no lugar, pra que ele fique assim, bem firminho, e não fique caindo. Porque se ficar folgado, às vezes a gente coloca no arranjo, e aí, quando a gente vai... Depois do arranjo de pôr, às vezes elas começam a cair. Então, é isso aí. É bem simples, mas é uma coisa, assim, realmente complexa. Porque, às vezes, a gente não tem noção de como colocar. E, às vezes, um simples detalhe faz toda a diferença. Às vezes, tem pessoas que acham que é só você colocar em um. Às vezes, a gente... Quando a gente não tá acostumada a mexer com festa, a fazer. Às vezes, a gente pensa que é só colocar assim e pronto. Algumas até param. Esse aqui até parou. Mas, não é o correto. Não é a forma certa de colocar. Não é o... Não é... Ele fica torto. Ele fica meio torto, se você colocar assim. E ele é mais fácil escapar. Então, o correto é você colocar, passou, puxa a outra parte, e encaixa aqui dentro. Prontinho. Prontinho. Seu balão tá colocado no suporte da maneira correta. E você pode aproveitar o arranjo. Então, tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.